Música Sempre me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei O meu bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico Devido ao ato cirúrgico, hoje eu me transformei O meu andar é erótico, com movimentos atômicos Sou um amante robótico, é um gerente ao replay Um ser humano fantástico, com poderes titânicos Foi um moreno simpático, porquê me apaixonei E hoje estou tão eufórico, com mil pedaços biômetros Ontem eu era católico, hoje eu sou um gay Abre a sua mente Gay também é gente, baiano fala gente Música 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 Ai, como dói